E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha de um produto que eu acho que vale muito a pena Vocês devem estar achando engraçado, né? Que um olho tá mais pretinho e o outro não Porque realmente eu vou fazer a review desse produto aqui Que é aquela máscara da Benefit, a Day Real Ó, Day Real, ela vem assim Ela não é barata não, ela custa acho que 22 dólares E eu vou aproximar a câmera pra vocês verem, ó De longe já dá pra ver, né? Que esse aqui já tá com o rímel e esse não Mas eu vou aproximar pra vocês verem E aí eu vou aplicar no outro olho Ó, esse olho aqui tem E esse aqui não tem Olha a diferença Dá pra ver, não dá? Eu tô olhando ali do lado Olha só a diferença Esse aqui E esse sem Então eu vou aplicar aqui pra vocês verem Ela tá nova ainda, então assim A cerda dela é assim, ó É um oriçozinho Ela tá bem nova, então ela assim não tá Eu vou olhar aqui pra baixo, tá? Pra aplicar, deixa eu ver se eu consigo Ó Ó Ó como já vai mudando Vou olhar aqui pra baixo pra... Senão vai ficar todo cagado, né? E vocês não vão... É incrível Como o pelo cresce Aumenta Cresce não, ele... Ele aumenta Eu não achei assim que deu... É... Aquele... Não fica assim que tudo muito preto junto Mas, minha gente, pra vista do que tava antes Vou passar aqui Bastante pra vocês verem, ó E eu creio que a maioria dessas meninas que tem lojinha aqui Que eu não tenho convênio com nenhuma lojinha, viu? Pra quem tem... Às vezes fica me mandando E-mail pra fazer orçamento Ó Eu fui burra, devia ter tirado a foto do antes Mas... Peraí, deixa eu só passar aqui Então, ó Não tá assim aquela passadinha perfeita, né? Que eu tô olhando aqui na câmera Mas... Deu pra vocês verem Eu acho assim De todos os rímels que eu já experimentei Esse aqui é fenomenal Olha só como ficou Vocês desculpem Não tá assim super bem aplicado, né? Eu não passei Curvex Não passei nada Mas eu estou impressionada com esse rímel Como ele é bom Olha só Muito, muito bom Alonga o cílio imediato É impressionante Ó Super bom E eu tenho assim bem pouquinho Ó Acho que agora dá pra ver Eu tenho bem pouquinho Cílio E ele deu uma alongada Opa, desculpa minha gente Ele deu uma alongada danada Então assim Eu acho que vale super a pena Tá? E um produto que valeu a pena fazer Nem que seja um videozinho de 4 ou 5 minutos Vale muito a pena Então aqui vou mostrar de novo, ó É essa máscara aqui da Benefit Ela se chama Day Real E é da Benefit Tá? Ela vem assim E é maravilhosa É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau